Oi, Snaps! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma nova versão de Black Knight, que é o Good Card, cheio de cartas muito fortes e poderosas. A gente já trouxe recentemente aquela versão de Hela, que depende do dentinho de roletar e voltar as cartas descartadas, mas e se você conseguisse fazer combos mirabolantes que não dependem de sorte e ainda responder o seu adversário? Pois é, gente, essa versão promete dar muita dor de cabeça no seu adversário e te ganhar muitos cubos. Então, snap o like e se inscreve no canal pra receber esses outros conteúdos de Marvel Snap e vem comigo, bora começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom, gente, o deck é esse aqui, beleza? E como eu falei, é um conjunto de boas cartas, né? Basicamente, nós estamos usando aí o kit de Serra e Zabu, que está completamente quebrado no meta atual. Está muito forte, né? As cartas que sinergizam com Serra e com Zabu estão muito boas nesse momento, então você duplica os descontos. Temos a Caieira, carta essencial pra proteger as suas cartas, mas se não tiver, é claro, né? Existem soluções aí, mas ela é realmente uma carta muito forte pra você proteger, porque nós temos aqui Infinalton, nós temos o Magneto, nós temos o próprio Scar também, que são cartas grandes e pesadas pra você descartar, certo? Não temos Hela nessa versão aqui, mas o importante é o poder que essas cartas oferecem, porque nós temos aqui o Black Knight. Vocês perguntaram no último vídeo, desculpa, gente, mas se o deck é de Black Knight, não dá pra substituir o Black Knight, porque a Lâmina de Ebano é muito forte. Essa carta tá muito poderosa, não pode ser destruída, não pode ter o poder reduzido, então ela realmente é uma carta excepcional nesse momento, entendeu? E nós temos aqui as cartas de suporte pra descartar como Blade e Lady Sif, pra descartar a carta mais da direita, se você comprou, até a mais cara você tá na mão. Ghost Rider é uma carta maravilhosa também pra voltar aquilo que puxou, principalmente o Magneto, cara, nossa, o Magneto ele está incrível. Tava lendo estatísticas, o Magneto é a terceira carta mais popular do ranking infinito inteiro. Arrisca um palpite nos comentários do primeiro e segundo colocado, que depois eu respondo vocês. Mas realmente, gente, é um deck que tá muito bom, a Miss Marvel também, né, o conjunto de boas cartas, né, Zabu, Serra, Miss Marvel e tal, Shang, né. A gente bota esse kit com o Black Knight, soma muitos descontos e no turno final, cara, com desconto de Serra e desconto de Zabu, você consegue, tipo, jogar Ghost Rider por 2, o Shang-Chi por 2, sabe, Scar também já tá descontado porque você voltou alguma coisa, muitas vezes o motoqueiro volta trazendo. Então é um turno muito difícil do seu adversário prever, não dá pra explodir muito forte, somar muito poder e surpreender o adversário, beleza? Então é isso, espero que curta o gameplay, vamo lá. Esperando ver não fazer o deck de cérebro 20, caramba, véi. Será que dá? Não dá. Só em final tu tem 20. Só a gente colocar, ó, Mystica, Cérebro, daí a gente bota Thanos, em final tu tá Taskmaster, Electro pra rampar. Já tem metade do deck aí, véi. Tô nem brincando. Esquipar essa semana pra ter 100% de chance de pegar a skin do Galactus. Esquipar a carta pra ter skin, véi. Teoricamente, Ghost Rider ali na direita é muito bom, né? Vão crescer. Paua! Eu vi pau! Tá protegido pela Kayer também, né? E ainda vai puxar a Sif pra lá, véi. Depois de meu aniversário. Ô, louco, Cross. Parabéns já, véi. Vai dar tudo certo. Com certeza alguém vai ser gentil. Sempre tem algumas, quer dizer, se vai cair em você, eu não sei. Mas sempre tem algumas almas generosas, né? Pede com carinho pros gifters. O problema é que acabou mesmo se custar a mão, véi. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer. Nunca pensei que tinha que lavar a roupa. A máquina de lavar a roupa. Aí eu descobri. Aí eu fui lavada. Agora a roupa ficou um pouco melhor. Ixi, Thanos. Já não tocou Sorriso Explanacente hoje, véi. Tô de olho, hein, 7. Essas músicas aí de vocês, véi. Tava pensando... Ué, mas Dentino é melhor jogar o Dentinho? Só que daí... Qual que é a questão, né? Ele... Ele que é o Dentinho, não é o... Sênior Nagashin, então aí... E aí, Silversão, voltou? Seu bem-vindo. Mas como que eu ia saber, né, mano? Cara, é um problema bufar o Dentinho? Até que é. Mas... Eu acho que é ok, hein? Porque ele vai querer roletar alguma coisa, tá ligado? Daí a gente impede a rolada dele. Entendeu? Ok. Ele pode até puxar de volta aí, se ele quiser. É, eu fiquei imaginando se ele ia querer dar Shang. Mas eu ia querer só entrar depois também. Tipo, sem prioridade, né? Então... Eu tenho que dar minhas Marvel, tipo... Nossa, isso é esquisito, na real. Tem que ser assim. É, o problema é bom. Vai arriscar a roletada, então foi... Nossa, ele vai arriscar. Ainda deu bom pra nós. Uf, deu bom pra nós. Eu não tenho nenhum problema com o Magneto hoje. Eu acho que o Magneto é uma carta incrível que demorou muito tempo pra ver jogo. Já o Kingpin? O Kingpin eu não sei, velho. Porque o efeito dele era muito complicado, né? Você vai entrar no pau hoje? Não, hoje não tem pau. Porque eu vou streamar um pouquinho de Warcraft Rumble hoje e a gente tem as apostas ainda pra fazer. O que vai ter amanhã, começam os drops do jogo. Que daí tem bastante gente querendo assistir e tal. A gente faz bastante horas a partir de amanhã por uma semana. É de terça a terça, eu acho, né? É. Até terça que vem. Então dia 30... Dia 30 ainda tem. É de terça a terça. Só paramos nos terços que vem. Cara, eu tenho os bagulhinhos de descarte, mas eu não tenho que descartar, velho. Teoricamente eu vou acabar jogando um Shang, eu acho, velho. Porque... Sei lá, velho. Jogar um Shang porque eu não destruo nada mesmo com o Kairo. Nossa, mobs... Nossa, mobs... Não precisava desse desconto. Nossa, teria sido... Pera, pera, pera. Ainda é perfeito, na real? Oh, snap! Eu vou jogar o Blade na esquerda porque a Miss Marvel dá o bônus e aí, tipo, o Ghost Rider puxa em final, tá descartado pelo Blade por 23 de poder no último turno. Esse deck é muito forte, velho. Caramba! Vamos ver o que ele fez aí no meio. Tá. E a direita? Titânia. De fato, ele conseguiu ganhar lá, mas Eco... Eco não foi suficiente não, meu querido. Vitória nossa! GG! Sabia que quem me mostrou essa música foi você, Sete? Às vezes vocês acertam. Só às vezes. Eu também não vou elogiar muito. Porque se eu elogio muito... Já viu, né? Sétimo turno. Ok. Então, vamos jogando aqui mesmo em Mundo de Mojo, velho. Snap! Parece muito bom, velho, porque a gente tem Sifits, carta Magneto. Vai ter a Serra, tem Zabo, tem descontos perfeitos. Uma boa carta, vai ter a Pedra. Tá lindo. Eu acho que compensa mais eu acabar jogando isso, sabe? Daí a gente... Um, dois, três, quatro... Daí agora nos cinco eu jogo a Serra. Já fez briga de pau hoje, Venom? Não. Cara, você acredita que não teve... Não teve ainda uma boa briga de pau, velho? Talvez outro dia. Talvez na maratona de um milhão de horas a gente jogue pau de novo. Vocês têm gostado muito de pau ultimamente. É um jogo incrível, né? É Pokémon, só que melhor. Porque tem algo que Pokémon não tem. Você sabe o que é? Se eu tô movendo a Miss Marvel, que é bom também, né? Porque eu aproveito mais o meu turno Zabo e acabou ficando pra lá, né? Três letras, né? Não tem pau, velho. Como não tem pau? É Poké. Poké é comida japonesa, tá ligado? Aí só eles aproveitam, velho. Pau todo mundo aproveita, tá ligado? Não tem a Nintendo por trás. É, mano, realmente. Tipo, eles mostraram como faz, que dá pra fazer, como que tem que ser feito. Tipo assim, realmente, velho. Esse cara... Mostraram pra Nintendo como é que tem que ser feito, velho. Esse Magneto era mais importante no seis, né? Eu não acho que tá ruim também não, sabe? Eita! Caramba, gente! Ele tentou... Nossa, mas ele tentou uma safadeza. E quem tenta a safadeza, safado será. Toma! O pior legião da história. A minha frase favorita é quando o pau escapa da bola. E aí o jogo diz assim... Que pauzinho mais atrevido. Não tem como você não abrir um sorriso quando fala isso, né? Que pauzinho mais atrevido. Zabuzira. Ok, tá bom isso aqui por enquanto. Tá, ele pegou meio em final, tá? Ok. Já veio a cartinha pra descartar, né? Quer dizer, veio a carta pra criar o bagulho. Agora só falta pra descartar, velho. Uma Lady Sif agora. Mesmo um Blade tá bom, né? Não veio, mas ainda tá ok também. No máximo eu tenho que tomar cuidado com aquela questão de distribuição de pontos da Miss Marvel, né? E aí, Hank Shuzão, salve! Essa música é boa? Qual? A que tava do One Piece ou essa do FF que começou a atacar? As duas, né? No caso. Ele roubou a minha Miss Marvel, ok. Triste. Não vem nada pra gente descartar ainda também, né? Esse é mais triste ainda. Se vier Blade, Blade ou Lady Sif eu ainda consigo cumbar, né? Vamos ver, 50% literalmente. Então, veio o Blade. Daí, tipo, você vai descartar isso, né? Então, tô achando que... Eu não sei onde ele vai jogar. Mas eu tô achando que... Eu vou ter que meter o Shang aqui, Shang aqui, isso aqui, tá ligado? E, tipo, o Zabu tá ganhando lá. É. Porque se eu jogar uma carta de costume... Não é o suficiente pra ele, tá ligado? Tipo, só uma carta no caso, ele não tá ganhando o jogo, né? E aí que tá a beleza desse deck, velho. E aí são tantos descontos que o Meta tá tão focado no adversário jogando, tipo, só uma carta de custo 6. Que não é o suficiente pra ele ganhar, tá ligado? Então, é isso. GGWP não adiantou nada do que ele fez até agora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto